E lá na Fulltrade, você trabalha lá, né? O que é que você faz assim nos bastidores também, cara? Além de encher o saco dos caras. Hoje a gente tá... O Ricardo, ele tá com muita, como eu falei, generosidade. Cara, ele é muito generoso e seguindo algumas pessoas como você. Eu acho que os meninos também, o Netuno e o Tel também têm curso gratuito. O Ricardo também, a partir dessa semana, ele tá disponibilizando um curso totalmente gratuito. Do zero ao profissional. Mas por quê? Qual que é a intenção? A intenção, Serginho, é a gente conseguir combater tudo isso que tá acontecendo, sabe? Além de presentear a galera que tá seguindo. Porque a gente vê que tem gente que quer. A gente sabe que tem os caras que só querem a tip. Mas a gente vê, cara, que você deve receber no seu Instagram todo dia. O cara, pô, mas e se fizer isso, fizer aquilo? E aí, o Ricardo sentou com a gente, a gente conversou. E ele vai liberar um curso também gratuito do zero ao avançado. Pra quem quiser, sem custo nenhum. Inclusive, falei com ele, falou, cara, fala lá e dá de presente pra galera que segue o Serginho. Então, eu não sei. Depois a gente vê o lance do link pra pessoa se poder acessar. Sim, sim, sim. E aí, a equipe acaba se juntando e cada um com a sua especialidade vai palpitando pra ajustar as coisas, pra que seja entregue a melhor coisa possível, né? A gente sempre testa. O Ricardo, ele tem uma premissa lá pra ele, que é o seguinte. Pra estar junto na equipe, você tem que fazer grana com as apostas. Mas, dificilmente vai chegar alguém lá que não trabalhe com as apostas. E eu acho que é o correto, né? Com certeza. Pra entender todo o mecanismo, né? Pra entender todo o mecanismo e saber o que tá falando. Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. E, às vezes, tem alguns influenciadores que não sabem. Ou não sabem, ou não dão valor a isso. A gente mexe com a grana das pessoas, com o aluguel, muitas vezes, do cara. Com o leite do pivete dele. Então, a gente não pode ser responsável. Com certeza. Por exemplo, se você... Eu tô numa validação agora. Como é que eu vou... Eu tô soltando pra galera no Telegram? Porque... É por educação. É pra educar a galera a entender como funciona a validação de um método. Exatamente. Inclusive, né? Muita gente tem dúvida em relação a isso. Você, passando publicamente, faz o cara entender. Mas, por exemplo, quem não acompanha o César, como é que valida um método? O que é que você leva em consideração? Cara, eu... Primeiro, a gente... Eu crio uma tese. Igual eu falei pra... Voltando um pouquinho no Bob, por exemplo. Crio uma tese que... Puta, eu acho que... É sempre começar no achismo. Começa na cabeça primeiro. Eu acho que, sei lá... Três chutes no gol no primeiro tempo, independente de quem seja... Vai ser um gol no HT. Aí você vai começar a... Se você não tem um banco de dados, você vai no manual mesmo, igual eu fiz. Tal, 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 tal. Beleza. Você encontrou o padrão? Aí você vai afinando esse padrão. Tá? Três chutes no gol, já deu um check ali, um ok. E aí você vai vendo. Sei lá. Três escanteios. Eu não coloco escanteio nas minhas análises. Mas vamos supor aqui. Três escanteios. Saiu o gol. Aí você vai encontrando padrão. Primeiro você vai afinando esse padrão. E aí depois eu vou pro mercado. Muita gente não vai pro mercado. Eu gosto de testar o negócio já andando. Pular com a... Como que fala? Montar o paraquedas no pulo. Não sei se é a forma mais correta também de se fazer. Mas eu não tenho muita paciência pra ficar... Não, e você vai sentir mesmo colocando dinheiro. É. Mesmo que seja pouco, mas você colocando dinheiro você entende realmente o funcionamento daquilo. E eu acho que é perfil, cara. Tem gente que o cara não coloca a grana dele se o negócio não tá tudo redondinho. Eu queria ser assim. Sim. E eu acho que é a forma mais correta. Só que aí eu vejo... Encontro ali... E aí eu vou validando. Vou validando. Aí depois de um volume alto de entradas... Nem tão alto assim, mas sei lá, umas 200 entradas. Aí eu já... Vai tá tudo na planilha. E aí eu vou analisando. Ó, isso aqui desse jeito não deu certo. Esse jeito não deu. Esse mercado tá dando bom. Esse mercado não tá dando bom. Precisa fazer algum ajuste, né? Aqui e ali. Aqui faço um ajuste. Aqui eu diminuo um pouco. Nessa faixa de ódio eu não preciso de tanto chute. Né? Porque às vezes a gente... A gente não pode chegar a três chutes no gol no HT. É, sai um gol no HT. Só que três chutes do Manchester City já foi 3 a 0. Você já perdeu o gol. É verdade. Então você não pode tratar, né? Tudo da mesma forma. Você tem que ter uma metodologia pra uma faixa de ódio, que você sabe que ali o mercado já espera uma coisa. Tem que ter uma outra metodologia, um outro comportamento pra uma outra faixa de ódio, que seja tendência. Né? Então... Tudo isso é só o tempo, cara. Só o tempo. Eu deixei muito dinheiro pra trás esperando esses benditos três gols. Três chutes no gol. E aí às vezes, cara, ia seis chutes no gol, só que eu pegava só a variância negativa. Sim. Porque tinha muito gol que saía com dois chutes, com um chute. Verdade. E eu só pegava a curva do rio, só pegava os lixos. Eu falei, não, calma aí, cara. Tem alguma coisa errada. Aí você tá validando essa estratégia lá no Telegram. Agora eu tô validando essa pré-live. Massa. Essa pré-live e é pra educar a galera mesmo. O cara vê que, meu, faz parte. Você tomar um red na validação e tá tudo certo. A gestão não pode ser a mesma. A gestão você tem que ser um outro tipo de gestão. Porque senão... Porque... Ah, César, quanto tempo faz que você não quebra uma banca? A minha, pessoal, não. Mas banca de teste, claro, a gente quebra. Acontece, né? Não são todas as estratégias pra você lucrar. Não é? Então, você tem que ter uma gestão pra aguentar o tanto de entrada que você quer fazer. Né? E eu tô tentando passar isso. É isso que eu tô passando lá pra galera. Massa. De validação. Como o cara aprender a validar. Boa.